Fala galera, quem está falando aqui é Pedro Henrique Aires, sou atleta Mendes Fisic, da altura até 174, sou campeão overall brasileiro, recente agora do ano passado e um dos exercícios que eu mais gostei e faço sempre é crucifixo inverso, só que eu prefiro fazer unilateral que foi em pé como eu fiz aqui, que trabalha bem, concentrado, eu não faço com halteres um pouco inclinado porque eu faço torto e unilateral trabalha bem, bem e pega mais, então esse é um das exercícios que eu mais gosto, qualquer dúvida é só perguntar aqui que em breve a gente vai responder, abraço! E aí